Olá, eu sou a Jéssica, professora da Rede Municipal de Itapevi. Hoje eu vim dar continuidade às atividades semanais dos alunos do quarto ano. Nós já estamos na semana 8. Hoje nós vamos trabalhar em língua portuguesa com gênero textual entrevista. Então vamos à atividade? Então, o que é uma entrevista? Vamos retomar, que a gente já viu, que a gente vai continuar trabalhando com esse gênero. É uma conversa entre duas ou mais pessoas, entrevistador e o entrevistado, onde perguntas são feitas pelo entrevistador, de modo a obter a informação necessária por parte do entrevistado. Muito bem, aqui tem uns exemplos e a gente vai à atividade que está na rotina. A entrevista, a proposta é que vocês façam uma entrevista com o papai ou o responsável, em um lugar tranquilo, faça as perguntas abaixo. Então, aqui a gente não vai perguntar coisas que a gente já sabe. A gente vai perguntar o que o papai seria se ele fosse um grande jogador, quem ele seria? Se ele fosse um grande político, quem ele seria? Um grande ator, quem ele seria? Então ele vai imaginar quem ele seria e você vai inserir as respostas fazendo tudo no caderno. Na atividade 2, você vai utilizar o seu caderno para registrar as perguntas e as respostas e a partir disso, produza um texto dizendo quem é o meu pai ou o responsável e curiosidade sobre essa pessoa. Muito bem. A próxima atividade é de matemática. Na rotina semanal dessa semana, nós temos desafios matemáticos. Não esqueça de pegar o caderno, colocar a data que você está fazendo para manter organizado, tá? Na atividade 1, nós temos já um probleminha para pensar. Como realizar? Para realizar o item 1 da atividade 1, leia e analise a tabela dada no problema. Pense sobre o que está havendo no problema procurando ideias de proporcionalidade. Quer dizer, quantas vezes uma quantidade é maior ou menor do que a outra. A partir disso, relacione as ideias de multiplicação e divisão e registre todas as conclusões no caderno. Então, o problema, ele traz. Marta e Augusto foram juntos à feira e cada um fez uma compra, como mostra a tabela a seguir. Vou dar o primeiro exemplo. A Marta comprou 2 kg de batata, o Augusto comprou 1 kg. A Marta comprou 4 kg de tomate, o Augusto comprou 2. A proposta lá embaixo do problema é, sabendo que a compra de Marta ficou em R$ 84,00, é possível descobrir o valor da compra feita por Augusto? Justifique sua resposta e, em caso positivo, cite o valor da compra de Augusto. Então, lá em cima, no problema, ele já deu umas dicas de que você pode usar estratégias tanto de multiplicação quanto de divisão. Mas como é que eu posso saber se aqui não tem preço nenhum? Quanto deu a compra da Marta, do Augusto, né? No caso, a Marta, a gente sabe que deu R$ 84,00. Observando toda a lista de compra do Augusto, quanto será? Que estratégia que eu vou usar? Então, vocês vão fazer, elaborar as estratégias para chegar no resultado. Toma cuidado com os valores que o problema está representando, tá? Vocês podem usar as estratégias de cálculo que vocês já conhecem para chegar no resultado, certo? A próxima é um desafio. O nome do desafio é desafio dos 4 4's. Então, utilizando apenas 4 números 4, coloque em cada um dos espaços o sinal de uma das operações básicas. Podem ser usadas qualquer uma das operações básicas. Adição, subtração, multiplicação e divisão. De forma que o resultado fique correto. É importante, nesse desafio, respeitar a ordem das operações. Olhando assim, parece que é muito confuso, né? Mas vamos lá. Desafio dos 4 4's. Ampliando a estratégia de cálculo. Na A, a proposta é que vocês usem, então, em todas as atividades, 4 números 4's para escrever os números naturais. Todos os números naturais podem ser escritos a partir de 4 4's. Como que é isso? Então, a gente vai elaborar as estratégias. Na primeira, para eu chegar no número 1, eu coloquei 4 dividido por 4, que é 1, vezes 4 dividido por 4, que também é 1. E aí, eu cheguei no número 1. Na B, eu coloquei... Eu usei outra estratégia. Eu usei a adição, ó. 4 dividido por 4, que é 1, mais 4 dividido por 4, que também é 1. 1 mais 1, 2. Na C, que eu quero chegar no número 3, eu já usei outro jeito de fazer, ó. 4 mais 4, 8. Mais 4, 12. Quanto é 12 dividido por 4? 3. Então, eu consegui chegar no resultado. O desafio é que vocês completem até chegar no 10, tá? Então, tá lançado o desafio para vocês. A próxima é de Ciências da Natureza. Essa semana, nós vamos falar sobre o solo, os tipos de solo, tá? Eu trouxe aqui para vocês os 3 tipos de solo mais comuns no Brasil, tá? Solo arenoso, que é formado principalmente por cristais de quartos e minerais primários. Devido à sua composição, o solo arenoso possui permeabilidade e porosidade alta, não sendo indicado para a agricultura. O solo argiloso, ele é um solo que tem grande parte de suas partículas classificadas como argila, que é mais fina do que a areia e mais compacta. E por ter essas características, o solo argiloso não deixa espaço entre os grãos de areia. E por isso ele se torna impermeável, quer dizer que a água não consegue passar por ele. Solo umífero e orgânico. Também conhecido como terra preta, o solo umífero é muito fértil, uma vez que é constituído em sua grande parte de matéria orgânica em decomposição. Por isso, esse é o solo mais recomendado para a prática de agricultura, tá? Eu trouxe para a gente ver um experimento que vocês vão fazer em casa, tá? Primeiro, tem que pegar garrafa PET, pedir para um adulto cortar ela para você no meio, tá? Aí você retira a tampinha, coloca ou algodão aqui na base ou gase, tá? Para quê? Para ele servir como uma base para não deixar a areia cair, tá bom? Que você estiver utilizando. O solo argiloso, que é o primeiro exemplo, eu usei uma massinha caseira que eu fiz para produzir o solo argiloso. Então, como vocês vão fazer? Vão pegar a garrafinha já com a gase, colocar ele lá dentro, pode colocar mais, tá? Do que isso. Para o solo arenoso, eu trouxe areia mesmo. Tem um algodãozinho lá para não deixar ela passar. Então, vocês vão encaixar ela dentro da base da garrafa que você recortou e colocar a água para fazer o teste. Será que aqui vai passar água? Será que aqui vai passar? Vocês vão observar e anotar todas as observações, tá bom? Então, aqui vai representar o solo argiloso. Por que ele é impermeável? Por que não passa água por ele, né? Você vai observar e vai anotar. E aqui também, por que nesse daqui vai ficar mais fácil de passar, tá bom? Então, façam aí o experimento, registrem através de foto, através da escrita no caderno, tá bom? A próxima atividade dois é fazendo adubo, tá? Já que a gente está falando de solo fértil, de solo bom para plantio, a gente vai pensar numa composteira. Primeiro, vamos saber o que é isso, né? Tem uma leitura do texto que está na rotina, que é a importância da compostagem. Compostagem é a prática da reciclagem de matéria orgânica. Cascas e restos de frutas, verduras e plantas para a formação de um fertilizante ou adubo para o enriquecimento do solo, tá? A compostagem é um processo biológico no qual os micro-organismos transformam a matéria orgânica, como papel, madeira, extrume e restos de comida em humus, que é um material rico em sais minerais e que pode ser utilizado como adubo em hortas, jardins e vasos, contribuindo muito para o desenvolvimento dos vegetais. Então, a proposta da atividade de ciências é que vocês peçam o auxílio de um adulto para fazer uma composteira. Pode ser numa caixa de madeira ou, eu trouxe aqui um exemplo de uma mini composteira, né? Na garrafa PET, que se for mais acessível. Se você já faz a compostagem, registre no caderno como que funciona na sua casa, como que você faz com seus familiares, tá? Mas a ideia é que seja feita nessa estrutura. Então, primeiro, a tampa tem que ter um furinho, depois, um pouco de areia, a areia dessa forma aqui, tá? Depois, a terra preta, depois, cascas trituradas, restos de fruta, de verduras, tá bom? E, por último, mais terra e uma meia para fechar. Tem que manter ela úmida e, ao final desse experimento, conforme for passando o tempo, ela vai virar um adubo líquido, que é o chorume, né? Só que esse tipo de chorume, ele é muito bom para o crescimento das plantas. E aí você vai poder utilizar no jardim, na horta, tá bom? Então, as perguntas que você tem que responder no final, no caderno, é o que é a decomposição? Que fim terão os restos orgânicos colocados na mini composteira? O volume do composto colocado na mini composteira irá aumentar ou irá diminuir com o tempo? Isso você vai responder através das observações, tá certo? Então, essas foram as atividades de hoje. Não se esqueçam de lavar bem as mãos, usar a máscara, fique em casa, use o álcool em gel, compartilhe o link com todos os amigos e até a próxima!